Leitura do dia 9 de dezembro Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 33 Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao ilírico, tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. E, desta maneira, me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão, Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas, agora, que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas, agora, vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais, assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria, e possa recriar-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, Capítulo 16 Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores, perdão, vou repetir o versículo 3, Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplíato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apelles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Azíncrito, a Fregonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Então, ele citou aqui, Saudai a Azíncrito, a Fregonte, a Hermas, a Pátrobas, e a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, e a Júlia, e a Nereu, e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo, as igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Compraso-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simpleses no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jazon, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação, do ministério, que desde tempos eternos, esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou, pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento, do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 4, ao versículo 38. Você está ouvindo a leitura da Bíblia, em ordem cronológica, por Neuza Baldini. Então, ouça, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 4, ao versículo 38. E acompanhou-o até a Ásia, Sopatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico, e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em cinco dias, fomos ter com eles a Troade, onde estivemos sete dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse, Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Açôs, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Açôs, o recebemos, e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, de fronte de Quios. No outro, aportamos a Samos, e ficando em Trojílio, chegamos no dia seguinte, a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. De Mileto, mandou a Éfeso, chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Vós bem sabeis, desde o primeiro dia, em que entrei na Ásia, como, em todo esse tempo, me portei, no meio de vós, servindo ao Senhor, com toda a humildade, e com muitas lágrimas, e tentações, que pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada, que útil seja, deixei de vos anunciar, e ensinar publicamente, e pelas casas, testificando, tanto aos judeus, como aos gregos, a conversão a Deus, e a fé, em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu, pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo, o que lá, me há de acontecer, senão, o que o Espírito Santo, de cidade, em cidade, me revela, dizendo, que me esperam, prisões, e tribulações. Mas, em nada, tenho a minha vida, por preciosa, contanto, que cumpra, com alegria, a minha carreira, e o ministério, que recebi, do Senhor Jesus, para dar testemunho, do Evangelho, da graça, de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino, de Deus, não vereis, mais, o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto, que estou limpo, do sangue de todos, porque nunca deixei, de vos anunciar, todo o conselho, de Deus. Olhai, por vós, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, vos constituiu, bispos, para, apacentar-lhes, a igreja, de Deus, que ele resgatou, com seu próprio sangue. Porque, eu sei isto, que depois, da minha partida, entrarão, no meio de vós, lobos cruéis, que não perdoarão, o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão, homens, que falarão, coisas perversas, para atraírem, os discípulos, após si. portanto, vigiai, lembrando-vos, de que, durante três anos, não cessei, noite e dia, de admoestar, com lágrimas, a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos, a Deus, e a palavra, da sua graça, a ele, que é poderoso, para vos edificar, e dar, herança, entre todos, os santificados. De ninguém, cobissei a prata, nem ouro, nem a veste. Vós mesmos, sabeis que, para o que me era necessário, a mim, e aos que estão comigo, estas mãos, me serviram. Tenho-vos mostrado, em tudo o que, trabalhando assim, é necessário, auxiliar, os enfermos, e recordar, as palavras, do Senhor Jesus, que disse, mais, bem-aventurada a coisa, é dar, do que receber. E, havendo dito isto, foi-se de joelhos, e orou, com todos eles, e levantou-se, um grande pranto, entre todos, e lançando-se, ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se, muito, principalmente, pela palavra, que disseram, que não veriam mais, o seu rosto, e acompanharam-no, até ao navio. Amém, você ouviu a leitura, do dia 9 de dezembro. Espero você, na próxima gravação, que será, a leitura, do dia 10 de dezembro. Eu quero comentar, bem rápido, que eu já tenho falado, em outras gravações, que eu achei, muito importante, toda a trajetória, do apóstolo Paulo. Ele passou, por muitas cidades, e se você desejar, conhecer, todo este trajeto, do apóstolo Paulo, temos em nosso site, de estudos bíblicos, www.neuzabaldine.com, A conversão, e trajetória, do apóstolo Paulo. Você percebeu, também, muitos nomes, na leitura, do dia 9 de dezembro. Também, tem em nosso site, em pesquisas bíblicas, uma relação, de 1781, nomes próprios, que eu encontrei, na bíblia. Se você desejar, conhecer, esta relação, também, faça, uma visitinha, em nosso site. Será um prazer, te receber. Deus abençoe você, abundantemente. Não deixe de ouvir, a próxima gravação. Amém.